Começando mais um vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, exatamente estamos aqui no EB pra gente continuar, tá ligado? A nossa maratona lá daquele recruta horroroso que tá lá embaixo lá já esperando nós, deixa o like aí já no início porque eu vou ter que pedir a permissão general pra usar isso aqui, tá ligado? Então já vou ligar pra ele aqui agora, tá ligado? Já vou ligar pra ele aqui, ó. Opa, general! Pois não, guerreiro, você tá anônimo, agora eu... Tá, tá, depois eu dou uma mexida lá. General, então, eu tô com um negocinho aqui, só que eu tinha que pedir a permissão antes de aparecer, entendeu? Qual? Não, isso aqui não é meu não, isso aqui já tava lá no chão, ó, que você tá vendo aqui. Ô, guerreiro, isso... Hã? Achando o tempo aí, hein, pra um lazer aí, em pleno de tratamento, hein, guerreiro. Não, não, isso aqui... Olha o nome dela aí, guerreiro. Não, 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 isso aqui é... não é meu não, senhor, já tava aqui quando eu peguei a casa, entendeu? Que guerreiro... Esqueci de limpar. Não tem problema aí não, né, guerreiro? Não, tô, não, tô, não. Então, senhor, é o seguinte, ó. Quando eu virar a câmera aqui, aí tem que ver se o senhor vai permitir ou não, entendeu? Entitivo. Ah, vou virar, hein. Aí. Deus do céu, você conseguiu decorar quais são esses aí? Hum, eu posso dar uma olhada lá agora, senhor. Bom, é bom. Aí, ó, na hora, né, é só o senhor falar. Então vai ali, vai ali atrás, pega e o guerreiro tem que falar, né, a famosa frase dele aí. Ah, sim, entendi. Traz com ela na mochila, entendeu? Ah, entendi, entendi, vou botar aqui. Isso, isso. Tá bom, tá bom, tá bom, general, valeu. Mas que ele tem um óculos, né? Aí, cara, aí... E depois eu tenho que ver qual que é o padrão ali, eu tenho pouco tempo, mano. Vambora, vambora. Vambora lá pra baixo lá e vamos encontrar o pessoal lá. Vamos, zero, zero, demônio! Zero, zero! Zero, zero, bom. Zero, zero, bom. Isso, é isso, meu Deus. Meu Deus, essa flashbang, ela tá diferente. Vai pra água, vai pra água, vai pra água. Vai pra água, né, sonho. Vai daí, general. Vai daí, general. Vai daí, general. Vai pra água, general. Solta aí, rapaz. É, guerreiro. Ah, passou fogo pra mim, guerreiro. Meu Deus do céu, cara. Matou a metade dos caras, doidão. Tem esse bizonho aqui, tá dormindo. E03, tá dormindo, 0-3? É pra acordar todo mundo. Acordou, né, bizonho? Não tem como começar melhor, não, né? Mas começamos no estilo. Olha isso aí, cara. Coloca isso tudo na água aí. Estão pegando fogo, vai. Vai, zero, zero. Começa, zero, zero. Tá parado por quê? Formação, vai, guerreiro. Vai. Vamos todo mundo pra água. Vamos todo mundo pra água. Vai pra água, bizonho. Vai pra água. Formação na água, bizonho. Formação na água, vai. A corrente não deixa, cara? Vambora, vambora. Meu Deus do céu. O cara tá matando o seu pelotão, né, guerreiro? De novo, né? O cara tá nadando boiando lá, velho. Que isso, cara? Essa flecha é muito boa, mano. Isso. É culpa sua, xerica. É culpa sua, xerica. O Alpha fica aqui. Aqui, ó. Do lado, aqui, ó. Do lado, esquerdo, aqui. Do nada, meu senhor. Do lado, esquerdo, aqui. O Bravo fica aqui no meio. No meio. E o Charles fica aqui, ó. E o Bravo fica no meio. O Bravo fica no cheiro. Olha a liberação, Senhor. E o Charles fica aqui. O Bravo fica no meio. O Bravo fica no meio. Zero, vem cá, zero. Aqui, 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 ó. Aqui, aqui, isso, aqui. Aqui, 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 ó. É cachorro, é cachorro, zero, zero. É cachorro. Segura ele, segura ele. Segura ele, se ele vai longe, hein. Segura que ele vai longe. Segura. Segura, segura. Tá fugindo, é. Tá fugindo? Você tá fugindo? Seu desertor. Tá me estudando desde ontem, Senhor. Quer abandonar seu grupamento, Zé Lutero? Já vai, Senhor. Então levanta, levanta e vai lá. Continua. Abandona o seu tiver no cachorro, Senhor. Para de se tremer. Para de se tremer. Vai, levanta, levanta. Agora o senhor vai colocar o 19, zero, zero. Isso é isso, tá? Perou o piloto, deserto. Meu Deus do céu. É um monstro. De onde eu te olho, Senhor? Tempo passa e ele continua bizonho. Eu acho que ele roubou isso daí. Eu acho que ele roubou. Que moleque bizonho, cara. Não tem dúvida. Ajuda ele aí, o guerreiro que acabou de entrar no evento. Ajuda ele. É isso, a visão noturna. Tá de noite, né? É a visão noturna. Não tem como ele tá tirando isso. Você tá desenterrando isso aí, ou é o xerife? É isso. 19, xerife. Explica o primeiro. O primeiro, xerife. É isso, essa bizonho. Chapéu 107, espaço 19. Assim, né? Assim. Assim. Seu eterno, 00, é uma mula. O escroto virou guerra na selva. Eu ia dizer que você é um guerreiro de selva agora, né, 00? É o único, né? Você já tá na selva, é um guerreiro já, ele. Ele é surdo. E ele vai continuar. Ele vai continuar. Você não tá ouvindo o bizouro dos seus companheiros, não, Guilherme? Você tá ignorando seus companheiros, Guilherme? Tá melhor agora, 00? Não, saiu água do cara, doido. Tá saindo água. Caga pra mim. Levanta, 00. Grande xerife. Veto xerife, o senhor faltou no seu primeiro dia, certo? Sim, senhor. E isso tem um preço. O preço é, ninguém vai te ensinar. O senhor vai se virar pra aprender. Dúvidas? Não, senhor. Então eu quero esse grupamento todo, a informação. ali, em 30 segundos. Vai, xerife, vai. Grupamento é o meu comando. 29. Grupamento é sentido. Sentido na água. Isso. Abaixado, é. Sentido abaixado. Descansar. É, ué, ué, ué. Descansar, guerreiro. Já tá dando uma dormida na água, né? Ué, vai descansar assim agora? Não, brincando, né? Fora de forma. Fora de dar uma dormida na água, guerreiro. Vamos ter que dar eles aí, demônio. Grupamento, fazer formação aqui. Ih, por seu. Grupamento. Vai, guerreiro, bisonho. Vai, bisonho. Vai, xerife. Vamos, xerife. Vai, xerife. Eu não tô ouvindo sua voz, xerife. Vai, lobo. Vamos, guerreiro. Bisonho. Vai, xerife. Vamos, xerife. Acabou de chegar, guerreiro. Dá ordem, dá ordem. Vai. Pode chegar, guerreiro. Não sei, mas se... O senhor vai apagar o sinalizador, né? Sai daí. 03, o senhor sabe, né? A próxima missão pode passar para os guerreiros. Senhor. Senhores, a missão dos senhores agora... Os senhores vão subir essa montanha atrás dos senhores. Vão até o topo e vão bradar Brasil. Só que os senhores vão ter que bradar muito alto e o general vai ter que ouvir aqui debaixo, entendeu? O general fala, ah, eu ouvi. Aí os senhores vão descer aqui e vão entrar em formação novamente, entendeu, xerife? Sim, senhor. Tem alguma dúvida, xerife, dessa missão? Não, senhor. É simples, não é, xerife? Sim, senhor. Qual que é a missão, xerife? A missão é a gente subir essa montanha, senhor, e bravar, senhor. Aonde? Bravar o quê, xerife? O que é bravar, xerife? O que é bravar? Você ouviu isso? É vibrácio. Vibrar. É vibrácio. É vai lá e se vai vibrar, Brasil. É isso, guerreiro, é isso. Grupamento é meu comando. Grupamento... Excelente. Excelente. Excelente, guerreiro. Excelente, olha, vai. Sua culpa, hein, guerreiro. Brandar, guerreiros. Brandar. Obrigado, zero, zero. Um, dois, três. É o quê? Três. Vamos ver. Obre, 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 obre. Brandar. Desculpa, a ordem dada, não foi, guerreiro. O que a gente falou pra falar obrigado, zero, zero? O que a gente falou pra falar obrigado, zero, zero? O que a gente falou pra vocês? É sempre minha, senhor. O fogueiro, o xerife, falou isso no seu ouvido? Ficou só, rapido. Negativo. O que o senhor me deve ideias, dúvidas, por ter cochichado isso no ouvido dele, viu? Hum, Brasil, senhor. É isso. Vamos, guerreiros, vamos, guerreiros. É isso. Continua aí. E ele continua aí. É isso. Vai, 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 vai logo, vai. Brasil. Cantando. Cadê cantando? Cadê? Vai, cantando. Puxa a canção, xerife. Canção. Os alunos do século. Isso aí. Os alunos do século. Volta, xerife. Volta, xerife. Eu não gostaria de você. Xerife. Cantando, xerife. Cadê o pessoal cantando? Vai, 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 vai. Corre, corre. Vai, vai, vai. O que, senhor? Não entendi. O que, senhor? É a corridinha. Não, eu tô aqui subindo, batendo nele, senhor. Não sei eu não. Positivo. Tá bom, guerreiro. Vai, tá dando de doido. Botou uma culpa em mim em quê, cara? E o sargento só alopra? Ai. Sargento só alopra? É isso? Vou lembrar, hein? Eu sou habilitado para atirar de pistola. Xerife, vai, xerife. A montanha é aqui, xerife. Não é mais ela pra baixo não. Não, é aqui. Olha onde que estão indo, xerife. Olha lá, eles vão embora. Eles vão pra cidade, xerife. Volta, guerreiro. Eles estão indo pra cidade, xerife. Vai, seus bizonhos. Volta, bizonho. Volta. Eles estão fugindo, xerife. Se eles fugirem, a culpa é sua. Vai, vai. Vai, bizonho. Eu choquei um cara no chão, cara. Você tá indo pra onde eu sou bizonho? Me cair. Meu Deus do céu. Que isso, doidão? O cara voou, mano. Para ele encostar na árvore. Nossa senhora, velho. Pega o cara aí que deu fuga. Cadê o cara que deu fuga? Cadê o que deu fuga? Vamos, guerreiro. Vai, vai. É ele que deu fuga, né? Pegou ele. Cara, que porretada, doidão. Senhores, a intenção dessa instrução aqui é fazer com que os senhores aprendam um dos princípios do militarismo. É o espírito de corpo e a camaradagem. Quem sai junto... Alguém completa a frase? Quem sai junto? Chega junto! Quem sai junto, senhor? Quem sai junto? Chega! Chega junto! Nunca deixe o seu companheiro para trás, senhores. Nós não somos individualistas. O exército brasileiro é um corpo. Se o senhor estiver vestindo a minha farda, o senhor é meu irmão de farda. Alvino, zero, zero. Sim, senhor. Olha para trás, é um monstro. Os senhores vão bradar agora, vão cumprir a missão que o general ordenou e vão bradar Brasil para que o general lá embaixo escute a voz dos recrutas mais bizonhos do exército brasileiro. Positivo, zero, zero. Sim, senhor. Três. Três. Baixo, muito baixo, muito baixo. Muito ruim, péssimos, horríveis. Mais uma vez, guerreiro. Tem um palhaço aqui. Eu sozinho, um brado mais alto que os senhores. Dois, três, bravo. Ouviu aí, general? O general dormiu. O general dormiu. Vai ter que acordar ele. Mais forte, guerreiros. Temos que estourar o ouvido do general, guerreiros. O general foi dormir. Acorda ele agora, zero zero. A missão agora é acordar o general. Três, bravo. É isso, cara. Tem um palhaço ali no meio, doidão. Não, muito baixo. Não sou dos macacos ali, dos animais, dos passarinhos. Até aqui de novo. Três, bravo. Sempre tem um último idiota, né? É, general. Acho que ele não consegue cumprir a missão, não, viu? Horrível. A gente está cercado de uma floresta aqui, ó. Toco, toco de árvore. Cru, de não cozido, pegando fogo. Toco cru, pegando fogo. Dez vezes de forma rápida. Entendeu, zero zero? Não, cara. Toco cru, pegando fogo. Agora, senhor. Então vai, rápido. Toco cru, pegando fogo. Rápido, rápido. Toco cru, pegando fogo. Toco cru, pegando fogo. Toco cru, pegando fogo. Que isso? Para com isso aí, caralho. Meu Deus. É isso aí que ele te mandou falar? Isso aí, senhor. Você está sem dicção, zero zero. Repete isso aí de novo. Direito. Toco cru, pegando fogo. Que que é isso aí, rapaz? Não é isso aí, não. Não é isso, não. Macharia extra, zero zero. Toco cru, cru, guerreiro. Toco cru. Tá dando risada, seu monstro? Não, senhor. Engasguei, senhor. Engasguei, ô, cara. É, zero zero. Você não tem competência para trava-língua, não. Eu vou zero zero. Não tem, não, senhor. Vamos lá, vamos liberar. Não, vamos liberar agora. Libera daqui dois minutos, dois minutos. Enrola mais, senhor. Fora de forma. É bem. É bem. Brasil. Vai, vai, vai. Rápido, 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 rápido. Rápido, rápido. A gente cai no chão. Vocês não vão deixar para trás? Vocês não aprendeu nada, não? Não aprendeu nada, não? Não aprendeu nada, não? Não aprendeu nada, não? Socorro. Socorro? Vai deixar para trás? Vai deixar para trás? Vai dar um taser em alguém pulando aqui para baixo. Isso, vai. Cai esse cara no chão. Porra da lhe. Rápido, xerife. Rápido, xerife. Rápido, xerife. Rápido, xerife. Rápido, xerife. Rápido, xerife. O xerife foi lá para casa do caralho. Vocês vão correr, vai. Quero uma xuxa. Vai, xuxinha. Vai, xuxa. Sou a Barbiguel. Lari, larie eu. Vai. Sou a Barbiguel. Sou a Barbiguel. Lari, larie eu. Ahn. Meu namorado, fique ligado. Ahn. Não estou ouvindo. Não estou ouvindo. Sou a Barbiguel. Lari, larie eu. É só o que puxa, bizonho. Eu sou o meu namorado, fiquem ligado. Ahn. Sou o meu namorado. Fala, o que fala? Eu não nasci gay. Vai. Eu não nasci gay. É essa aqui, Gina? Não, porra aí. Xuxa, xuxa mesmo. Vixe, está de brincadeira. É isso, senhor. É só de ir. Eu não nasci gay. Prazer a assistir, senhor. Ah, vivo. O exército brasileiro não... Que isso, cara? Eu posso puxar o TFM, senhor. É, não sei quem der essa ordem. Eu quero música. Cadê o 02, senhor? Eu não tô ouvindo nada. Eu não tô ouvindo nada. Cadê a canção? Ai, ai, mamãe. Ai, ai, mamãe. O que que eu tô fazendo aqui? O que que eu tô fazendo aqui? A minha vida lá em casa. A minha vida lá em casa. Era comer, beber e dormir. Era comer, beber e dormir. A missão é empatia, o complexo valerão. Tô orando, tô orando. Tô orando, hein? Vai deixar ele pra trás? Vocês vão deixar ele pra trás? Não, senhor. Vocês vão deixar pra trás? Vocês vão deixar pra trás? Não olha pra trás? Só olha pra frente, senhor bisão. Você só olha pra frente? Só olha pra frente, você? Ele continua, ele continua. Olha pra frente. Vai, guerreiro. É, os alugos é difícil. Não, positivo. Só quero falar. É, os alugos é difícil. E tem cara de puto e não gosta de você. E tem cara de puto e não gosta de você. Entrei pro curso, agora eu tô careca. Entrei pro curso, agora eu tô careca. Agora é várias corridinhas e muita fleca. Agora é várias corridinhas e muita fleca. O que que sonho tá cantando, velho? Ô, recruta, cadê sua divisa? Ô, recruta, cadê sua divisa? Muito melhor. Eu tô aqui para que é muito melhor que os senhores, o outro grupamento. Quem era da Bravo, levanta a mão. Tom Bravo, excelente. Quando foi perguntado aonde pegou o Bizu, os guerreiros disseram que foi lá numa rede social. Canções de TFM, certo? Quando me aproximei da Bravo, estavam cantando Barbie Girl. Estou errado? Não sei. Vamos ver se não fala que foi o que eu pedi. Aonde diabos está lá Barbie Girl? Nessa rede social pra eu poder entrar em contato com o guerreiro. Aonde foi? Qual que é esse vídeo aí, guerreiro? Quem que é o senhor aqui, ó? 14. Aonde tá esse vídeo aí? Não sei, senhor. Aí eu vou lá agora entrar em contato com ele. Vou ligar pra ele. Onde que tá esse vídeo, hein? Meu pai, Miguel. Quem que puxou a canção? Quem tava cantando eu acho que ele já é do dois, senhor. Eu, eu, eu. Quem? Se acusa. Baixa a mão toda e deixa só esse guerreiro aí de pé. Vamos ver se ele vai me caguentar. Eu aqui, senhor. O que diabos o senhor puxou essa canção? Pediram pra cantar uma música da Barbie, senhor. Quem pediu isso daí, Zero 2? Foi o senhor, mas... Eu pedi? Não, 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 senhor. Quem pediu? Quem pediu, Zero 2? O atalho do senhor, senhor. Eu pedi, Zero 2? Ah, ele ganhou Zero 2. Pode cruzar, não é? Não, foi mal, desculpe. Foi eu, senhor. Foi quem, Zero 2? Foi eu, senhor. Eu tô ficando doido, senhor. Eu tô ficando doido, acho que eu escutei essa vai, senhor. Mas você me acusou na frente do general agora, e aí? Não, eu sei. Como é que eu fico? Pode me punir, senhor. Senhor, me puna, senhor, por favor. Me puna? Pode me punir, senhor, eu fiz merda. Eu escutei errado, senhor, desculpe. Ele dá autorização dele te punir? Você que autoriza? Sim, senhor. Não, senhor, faz uma... Pergunteira. Desculpe. Eu só tô... Agora você deixou o general confuso aí, e aí? Desculpe. Desculpa de quem? Desculpa minha, senhor. Mas quem te dá ordem? Não sei, senhor. Eu entendi que foi o homem que tá atrás do senhor, mas... Aí ele disse que foi ele, então acho que eu escutei a vez... O homem que está atrás de mim? Não, não. Não, eu escutei errado, senhor. Eu escutei errado. Ele que pegou e falou, mas eu entendi que foi ele. Foi o xerife, senhor, que falou. Eu entendi, eu escutei a vez errado, senhor. Foi, irmão. Aí você falou pro general que foi eu. Você acusou o oficial. Sim, eu errei, senhor. Errou, errou. Errou, errou. Errou, errou. Zero, zero, zero. Sim, senhor. Guerreiro. O senhor identificar uma pessoa... E o senhor passar essa ordem pra inteligência... Pela última vez, quem foi que pediu o senhor pra cantar essa canção? Foi o xerife, senhor. Eu entendi, eu entendi a voz errada. Salva a mão no início do xerife. O senhor aprendeu, então, no canções de TFM, Babiguel, certo? Sim, senhor. O senhor é uma vergonha, viu, xerife? Uma vergonha. Com certeza. Oi, oi. O zero três é o osso nessa vez. Com certeza que você ouve o que eu disse. Então, da outra vez foi o quê? Pintinho amarelinho, não foi? Ele cansa. Ele só fez os militares cantar. Tem a música do Robocop ali que eu vi. Será que eles estão sabendo bastante? Estudaram? Acho que não, ô, caprinho. Será que não? Tem que saber um pouquinho, né? Com certeza não, Guilherme. Tem que saber um pouquinho sobre o país deles, né? Então, vamos lá. Entra mais pra dentro da água, todo mundo. Começa com zero zero aí, caprinho. Só entra. Agora é as perguntas, hein? Agora é as perguntas, vai. Só permaneça... Pergunta sobre o Brasil, vai. Manda pra mim, vai. Me irrita, meu xerife. Me irrita muito. Certo, combatentes. Vamos começar a pergunta simples. Enquanto isso, os senhores podem beber água. Do rio, claro, né? Cadê o Nick? Está aí? Eu aqui quem? Ah, ele. Três e alfa, senhor. Chega mais perto. Ninguém está te ouvindo. Ninguém está te ouvindo. Fala alto, meu xerife. Três e alfa, senhor apresentante, senhor. Não continua falando baixo, meu xerife. Vamos lá, Portuga. Você está no Exército Brasileiro, correto? Sim, senhor. Quem descobriu o Brasil, Portuga? Pedro Alves Cabral, senhor. Oh, tá vendo? Aí sim, hein? Quem foi Pedro Alves Cabral na sua vida, Guilherme? Quem foi? Eu fui um dos maiores descobridores do mundo, senhor. Oh. Para de ser bizurado. O que ele descobriu, a gente sabe. Está na pergunta número um. Agora, o que ele foi na vida dele, Guilherme? Não sei, senhor. Oh, Portuga. Primeiro presidente do Brasil, Portuga. Não estou ouvindo a resposta. Não sei, senhor. Tá, você sabe. Vai, responde o que está na sua cabeça. Bolsonaro, senhor. Bom. Excelente. Muito bom, viu, Guilherme? Primeiro presidente do Brasil. Claro, Guilherme. Tenho permissão. Certos. Onze, alfa. Quando deu início a ditadura militar no Brasil, Guilherme? Em 1935. 30? Meu amigo. Pai, porra. 35? Caraca. Caraca. Pai, Guilherme. Você é no Brasil? Você é de onde? Quem era? Quem era que estava por trás disso aí? Quem é que estava por trás? Não me lembro, senhor. Você não se lembra? Não me lembro. É que ele deve ser muito velho já, porra. Fala, doze. A Batalha dos Guararapes, senhor, foi uma série de confrontos, senhores. Por isso é uma batalha, né, Guilherme? É, ué. Que acontecesse aqui. 48 e 49, senhor. Sim. E aí, e depois? Quem batalhou aí? Foi a dominação holandesa, senhor. As batalhas ocorreram na região do Pernambuco, senhor. Excelente. Na região de Guararapes, né? No estado de Pernambuco, né? Isso, senhor. E o Brasil repeliu o que aí? A Holanda, senhor. Holandês. Excelente. Não, meu dezenove, bizonho. Dezenove. Eu quero o teu agora, dezenove. Eu quero todos os estados do Sudeste e do Nordeste, vai. Morreu. Isso aí, pelo amor de Deus. Não sei não, senhor. Meu Deus. Não sabe, né? Ajuda ele, Guerreiro. Não sabe andar. Não sabe andar. O Sudeste, senhor. Começa pelo Sudeste, vai. O país desse, senhor. Paraná. O senhor não vai conseguir, porque o senhor é lá da Alemanha, tá? O senhor não é daqui. Vai aprender ainda. Agora é o seguinte, Guerreiro. Valendo algo importante aí, militares. O que a gente retira aí? Senhor, mas eu que respondi do que te crescesse aquela hora. Qual o nome oficial do Brasil? No. Brasil. Tio do céu. República Federativa Brasil. Eu ia falar. O seu azar. O seu azar, o bizonho. A gente tá escutando, tá? O seu turno inteiro tá sem água, viu? Mas é República Federativa Brasil. Agora, né? É, eu só falei, eu falei. O que foi a Operação Traíra, senhor? Operação Traíra, senhor. Foi uma operação contra as Farc, que o mesmo invadiram uma guarnição na Amazônia, senhor. E roubaram armamentos, tentando fazer uma revolução no Brasil. Já o exército foi acionado e conseguiram recuperar os armamentos e capturaram alguns guerrilheiros, com autorização do governo colombiano. Belém, guerreiro. Muito bom, guerreiro. Que isso? Isso aí sai. Papirão, não tá, hein? O que é o melhor no exército brasileiro, guerreiro? É um positivo, zero, tudo isso. Meu, é que eu gosto muito de assistir o documentário de história, senhor. Foi mal. E o que que o senhor almeja dentro do exército? Senhor, eu almejo ser um soldado, senhor. Desculpinado. E também agora eu exijo, no caso... Exijo não. Eu desejo, no caso, ser uma pessoa que consiga o perdão do cara que eu ofendi sem querer, senhor. Eu não entendi nada. Ela tropeou uma coisa na outra. Desculpe, senhor, é que... Desculpe, senhor. Ele tá falando de duas. Eu quero o perdão do cara que eu sempre me ofendi e também quero ser um soldado. Qual a extensão do Brasil? A extensão territorial do Brasil? Oito milhões de quilômetros rodados, senhor. Nossa senhora do céu. Oito milhões esse mês, senhor. Guerreiro, o senhor é o único aqui que tá dando vontade de pedir o André pra afundar a sua cabeça na areia. Eu já falei pela última vez, mas a gente tá escutando. Tá uma vergonha isso daí, viu? Ele tá perguntando no celular, tá ligado? Tá escutando, senhor. Eu aqui, senhor. Tá perguntando no celular e se arrumando. Feb foi a força expedicionária brasileira, que foi enviada pra Itália na Segunda Guerra Mundial, senhor. Isso é brabo, né? Isso tudo, hein? Isso é mentira, hein? Qual foi a batalha mais importante, galera? Senhor, uma das principais batalhas foi a de Monte Castelo, senhor. Quem foi o Marcelo Dias que eu perguntei e ninguém respondeu ainda? Quem foi o Marcelo Dias? Senhor, essa não sei, senhor. Essa não sei, senhor. O marinheiro que lutou na batalha do Riachuelo, guerreiro. Inclusive perdeu um braço defendendo a bandeira nacional. Agora eu lembrei, senhor. Ele recebeu... Ei, 19. Foca, 19. Você não tá nem conseguindo andar direito. Senhor, se eu não me engano, esse soldado recebeu a homenagem de um nome dos submarinos da classe Riachuelo, adquiridos pelo Brasil, senhor. Esse bicho é um computador, né, general? Esse bicho é um computador, hein, general? Que é isso, cara? Troca, troca. Coloca outro, outro. A única comida típica brasileira. Só existe uma que é do Brasil. A cana-de-açúcar, general. Deus do céu. Cana-de-açúcar. Deus do céu. Tá mastigando cana-de-açúcar, moleque. A comida típica cana-de-açúcar, velho. Nossa Maria, o guerreiro. É isso, cara. Acerto. A única comida registrada típica brasileira para o mundo. É, beijoada. Quem comanda uma esquadra? O 01. O terceiro sargento, senhor. É o 01. O 01. O terceiro carinho do céu. Esse é misturado, velho, querido. Faltou falar o 00. É misturado, querido. Errado. Não é um sargento. Quem comanda uma esquadra? Não cabe, senhor. Excelente. 02. Quem foi o maior conquistador que já existiu, 02? Ah, exemplo. Napoleão, ele teve uma, duas... Negativo, não foi Napoleão. Não, mas... Não, ele tá espião, velho. Júlio César, ele no caso conquistou a Galha, a Bretanha, e o nome Grã-Bretanha serve no caso do Poço do Luzon. Meu Deus do Luzon. Esse é o ciclopé do mundo. Esse cara, né? É isso. Estamos no 02. Que pede, né? Teoricão, hein, 02. A família toda. Guerreiro, eu quero o maior conquistador, guerreiro. Que já existiu na história. Convido que esse nome aí é complicado até pra ler. Gengis Khan, galera, agora lembrei. Do Império Mobile, senhor. Excelente. Que isso, mano? O que é esse cara, mano? Gengis Khan, senhor. Império Mobile. Que isso, de onde você tirou isso, guerreiro? Meu Deus do céu. Que isso? Você estuprou essa merda toda, guerreiro? Sim, senhor. Eu gosto de documentário de história, senhor. A minha lista de documentário tá quase vazia, senhor. Eu não gostaria. O que é isso, cara? O que é o grande, guerreiro? O cara é um gênio aqui, pô. Tem um gênio. Filho de um dos principais reis da Macedônia. Qual que é o nome do rei, guerreiro? Deus do céu. Quando seu pai morreu, no caso, ele assumiu e teve muitas revoltas. Ele conquistou a região onde fica a Grécia, um pouco da Itália, até... Ele tá ensinando a nós, tá ligado? Chega de história, pelo amor de Deus. Qual que é o nome do pai dele, guerreiro? Cessa, cessa, tá bom, senhor. Tá bom, a IA do exército tá aí. Tivemos aí o Marechal da Matemática, né? Agora temos o Marechal da História. Gostei, viu? Zero, zero. Muito obrigado, senhor. Sim, senhor. Também gosto muito de assistir documentário. Tá sujando aqui, Zero, Zero. Tá sujando não? Tá, sim, senhor. E aí, como é que linha, pá? Um pano, senhor. Um pano? Sim, senhor. Não passa o pano aí, Zero, Zero. Deixa um aço esse cotuno, guerreiro. Vai, Zero, Zero. Vou limpar aqui, senhor. E aí, dá uma cuspida. Vai. Não acredito ser cuspido. Tá cuspindo aqui, eu sou bizonho. Ai, ai, ai. Cheio de água aí, está cuspindo? Cotuno do guerreiro, tendo muita água ali. Bisonho. Nossa. Cuspindo, boot marrom, Zero, Zero. Que bicho bizonho, cara. Senhores, a missão dos senhores é subir aqui. Quem sai junto, chega junto. Lembre-se. Caralho, você tem na cara, mano. Não, não, não. Você tem o cara na cara, mano. O que caiu pra cá, mano? Não sei onde que ele foi, não. Ajuda, carrega. Isso, olha. Olha a situação lastimada. Olha que lastima. Vai, bizurado. Vamos, vamos, vamos. Que isso, cara. Deus do céu. Tem que tentar acontecer, mano. Solta, guerreiro. Solta, guerreiro. Ele vai ficar no chão? Ele está gostando de ficar no chão aí? Eu acho que você gosta. Vai, guerreiro. Vai, guerreiro. Vai, informação. Zero, zero, uma hora chega, viu? Sim, senhor. É uma honra, senhor. E esse aqui? Por que você está com a farda vermelha? Muito bom, guerreiro. Caramba, guerreiro. Eu tinha uma ataria. É isso. Aí, ó. Seu agrupamento está aquecendo aí, ó. O infante e o guerrilheiro tiveram uma discussão. O infante e o guerrilheiro tiveram uma discussão. Para ver que era o melhor na selva da região. Para ver que era o melhor na selva da região. Os doce prontos era conquistar o objetivo. Os doce prontos era conquistar o objetivo. Quem chegasse primeiro era mesmo invencivo. Quem chegasse primeiro era mesmo invencivo. Entraram na selva e logo escureceram. Entraram na selva e logo escureceram. Agora eu vou contar o que foi que aconteceu. Agora eu vou contar o que foi que aconteceu. O infante e se adiantaram que eu me derrubo. O infante e se adiantaram que eu me derrubo. Mostrando o seu agulho e seu amor ao primeiro. Mostrando o seu agulho e seu amor ao primeiro. Pegando lá em frente o pé parou uma armadilha Pegando lá em frente o pé parou uma armadilha E todo o guerrilheiro na selvagem se perdia E todo o guerrilheiro na selvagem se perdia Porém não teve sorte e uma cobra ali mordeu Porém não teve sorte e uma cobra ali mordeu Agora eu vou contar o que foi que aconteceu Disseram que o veneno dessa cobra é muito forte E certamente levaram o velho infante a morte Porém o veneno da cobra se ver O general perdeu a rodinha Ficou comprovado o infante a comba Ficou comprovado o infante a comba O meu pelotão desemboca na porra O meu pelotão desemboca na porra O meu pelotão desemboca na porra Eu quero ver Você chegar Você chegar Até aqui Onde eu cheguei Onde eu cheguei Eu cheguei Continuar A ralar A ralar A vibrar O que é Eita caralho Que é Eita 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 Parabéns! Parabéns! Eu tinha um pitbull! Eu tinha um pitbull! Eu tinha um pitbull! Antes de ser pequeno! Antes de ser pequeno! Grupamento descansando! Que massa o barulhinho vai dar as botinhas! Grupamento ao meu comando! Grupamento! Sentido! Se não recortar ninguém! Conheço a Mia! Para de mexer! Como é que eu vou saber? Mia tem um monte! Número K! O gracista! O gracista! É um raro! É isso! O cara que trabalha fica até o final! Para fechar tudo! Para encerrar o expediente! É isso! Dormiu não! Vocês dois vão dormir não? Eu não estou esperando! Se não quiser! Pode ir limpando o local! Fica parado! Me dá raiva! Onde o gago me falou! E a moleque! Ele tanto amou! Foi! Foi! Olha lá! Com as manobrinhas que a gente já sabia fazer antes! Vê se a gente consegue fazer por agora! Porque esse... Eu estou achando que esse L está um pouco pesado que antigamente! A gente só passava rápido isso aqui! Vai! Sobe! 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 Eita! As aulas de helicópteros! Os caras vão sofrer! Os caras vão sofrer! Meu! Aí está de brincadeira! Tá ligado? É culpa minha! Eu achei que eu ia... Ah não, na moral, não faz sentido isso aqui não. Era para guardar, não era para pegar o L. A CIDADE NO BRASIL